É isso, rapaziada, todos aqui com o nosso jogador Sky, e Sky, o que você achou desse jogo? É um jogo maravilhoso aí pra gente, né, vitória suada, vitória difícil aí, é, time que a gente conhece, né, time rival nosso aí, cada um conhece, sabe o futebol de cada um de lá, é, pessoal com muita qualidade lá de lá também, só que nosso time impôs o futebol, tocou bem, criou bastante jogada e soube definir na hora certa, matamos o jogo ali na hora que eles estavam crescendo, né, sufocando a gente ali atrás, a gente foi lá e deu o golpe de misericórdia aí, tá todo mundo de parabéns, time maravilhoso, é, time em pezinho aí, direitinho, então assim dá gosto de jogar, um abraço aí pra todos aí, tamo junto. Um forte abraço aí, amigos do sábado, tamo junto.